Você está negociando patrocínios para o Corinthians, não está? Agora ou não? É, nós estamos... a minha agência vai passar a ser a agência oficial do Corinthians. Ah, é? Uma agência de propaganda? É, uma agência de marketing esportivo. A gente vai procurar entregar o melhor serviço para o Corinthians, um serviço que o Corinthians merece. Logicamente, buscar novos parceiros, novas parcerias e novas receitas. Sobretudo, para fazer do Corinthians maior ainda. Ô, Ronaldo, você é um aviãozão, né? Você acabou de... você parou de jogar bola, mas, pô, você é empreendedor. Você tem empresa disso, empresa daquilo, futebol, não é do futebol, investe e tal. Você é uma empresa. Como é que você lida com isso? Por exemplo, deve chover propostas do mundo inteiro. Ah, Ronaldo, tem tanto sócio aqui, tem tanto sócio ali. Há um filtro de pessoas que trabalham com você e te passam, Ronaldo, isso é legal? Ou chega tudo para você e é você que decide? Isso aqui eu gosto, sim, eu quero entrar. É, não, eu tenho uma equipe bem grande de assessores e comunicação, de gestão, enfim. Tenho uma equipe bem completa. Muitas oportunidades aparecem realmente, muitas delas não servem para nada, mas algumas surpreendem e aí, então, eu decido participar. Por exemplo, eu agora adquiri uma equipe de e-esporte, que hoje é uma febre mundial, jogos no computador. E a gente tem uma equipe no Brasil chamada CNB, que já é uma equipe com tradição no e-esporte. E agora a gente quer fazer um projeto maior para transformar a CNB num time de elite mundial. Tchau!